Fim de ano pede happy hour e happy hour combina com comida de boteco, dos clássicos pastezinhos aos canapés e sanduíches. O bar que nós vamos conhecer hoje criou versões desses e de outros petiscos com a cara do Natal. Essa não é a primeira vez que eu visito o chefe Justino, a última vez que eu vim aqui estava rolando um festival super especial do Pinhão. E agora você fez um festival natalino. Então, chega essa época, todo mundo começa a pensar nas coisas de Natal, o que vai fazer o peru, o chefe. Então a gente resolveu fazer um petisco, mas bem elaborado, para você ir naquela festinha tranquila, comer o seu canapé, a sua brusqueta, o seu pastel. Olha para essa mesa. Vamos começar então falando dos canapés e dos sanduíches e deixar o grande trunfo para o final. Canapé de que, Chester? Então, esse canapé é uma torrada de pão italiano e com creme X e vai esse chester feito, esses rolinhos, que fica super saboroso, porque é crocante, o sabor do queijo e o chester fica muito gostoso. Então você usou bastante chester nessa mesa, né? Bastante chester. Que são as aves que tem a cara do Natal. Exatamente. Tem que fazer tudo que tem no Natal, mas de forma talvez mais simplificada ou mais elaborada. Mais criativa também. Mais criativa, pode ser. Tem peru por aqui? Temos peru, temos um sanduíche de peru, tá? Peito de peru com alface, com tomatinho, né? Com uma pasta de ervas. E isso é salpicão? É um salpicão. É um salpicão, só que eu utilizei uma carolina, geralmente se faz com doce, eu fiz o salpicão e ficou uma combinação muito legal. A carolina que você usa com chocolate, você colocou salpicão? Exatamente, salpicão. Olha lá. Agora vamos para o peixesco mais fofo de todos os tempos, que é essa estrela. Pastel em formato de estrela. Olha para isso. Gé, o que tem aqui dentro? Então, nesse pastel, além de tender, eu tenho azeitona, tenho uva passas, então tenho queijo gruel. É uma combinação muito bacana. Eu vou ter que experimentar então. Ah, por favor. Estou aqui já, não vai ter jeito. Que delícia, chefe. Crocante, muito saboroso e já dá para entrar no clima, né? Ah, já estamos no clima, né? Happy hour, pessoal reunido aqui, tem que ter drink. E vocês criaram então uma gama de drinks de caipirinhas com sabores inusitados. Ó, essa aqui é uma caipirinha de romã. Isso, uma caipirinha. Romã com limão. Romã com limão. Essa aqui é a minha fruta favorita, que é a lixia. Lixia com cerejas. Olha a cor dessa caipirinha. Espetáculo. E o que eu adorei saber é que você pode aqui escolher, além de caipirinha de saquê, de vodka ou de cachaça, caipirinha com espumante. Essa de uva tem espumante. Então vamos brindar a essa mesa parta, né? Saúde. Saúde a todos. E que você tenha uma mesa linda como essa no seu Natal, rodeada de pessoas que você goste. E um Feliz Natal. Feliz Natal. E aí E aí E aí E aí E aí